Olá, eu sou o Ratoruji e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma coisa diferente aqui no canal. Pela primeira vez eu vou reagir a um vídeo de outro canal. Bom, eu estou aqui com o meu pijama porque está muito frio. E aqui do lado vocês estão vendo é um vídeo do Tarcísio Lucas. Do Tarcísio Lucas. As 10 dicas essenciais para jogar RPG solo. Eu estou olhando assim porque a tela está ali. Então, se vocês gostaram desse modelo, comentem aí se vocês gostaram, se não gostaram desse estilo. Pelo que outros vídeos vocês gostariam que eu estivesse reagindo. Podem falar aí nos comentários e entrem em contato comigo nas minhas redes sociais. E sem mais enrolações, vamos logo ver essa coisa. Vamos lá, dando um play aqui no vídeo do Tarcísio Lucas. Eu pedi para ele nos comentários, ele falou que eu poderia. Então, vamos lá. Se você quer ver o vídeo do Tarcísio Lucas que eu vou estar vendo aqui com vocês na íntegra. Confere aí, o primeiro link é na descrição, ok? Aqui eu provavelmente vou estar pulando uns pedaços, porque eu já vi o vídeo inteiro. E eu vou só complementar. Vamos lá. Das 10 dicas essenciais para jogar RPG solo, a primeira é... Pegue um sistema que você realmente goste. Só um momento... Eu estou com tosse ainda, tá. Então, a primeira coisa é isso. Aliás, vou complementar. Pegue um sistema que você realmente goste e conheça. Esse é principalmente importante para quem está começando no solo. Então, basicamente a gente tem duas opções. Tem RPGs que já são RPGs focados no solo ou jogos focados no solo, como Ronin, como Nômades, como o Inferno, como os jogos da 101 Games. Ou seja, você... A maioria desses jogos que ele já falou tem aqui no canal. Você só precisa desse material ou você tem a opção de pegar um RPG tradicional, como Dungeons & Dragons, Tormenta, GURPS, Vampiro e jogar utilizando ferramentas como oráculos, simuladores de mestre. Exatamente. Se você vai começar no RPG solo, você vai começar a jogar, uma dica muito boa é você pegar um jogo que você já conheça, que você esteja familiarizado. Deixa eu ver se o microfone está bem conectado. E começar a jogar por ele, já que você já está jogando bastante ele, você conhece as mecânicas. E aí você coloca um oráculo aqui, que seria basicamente uma tabela onde você rola para ver algumas possíveis reações, alguns acontecimentos aleatórios, um temperinho para sua aventura. Ou você simplesmente cria vários personagens, assim, aleatórios, deixa eles prontos. E quando você encontrar algum... você está lá narrando e jogando, você joga um dado, por exemplo... Qual o personagem que eu conheci? De 1 a 10. Dez personagens. Joga um de 10, 4. Eu encontrei esse personagem. Aí daqui começa uma interação. É um jeito de você preparar as coisas e fazer com que o seu jogatina solo fique mais fácil, digamos assim. Bom, eu já vou pular para o próximo ponto, que ele falou bastante desse primeiro ponto até falar no segundo. Que é aqui, ó. Não espere o método ideal. Gente, eu vejo muito isso. Gente que está há um ano, dois anos, três anos falando que queria um método para simular NPC. Aí a pessoa some. Aí aparece três meses, queria um método para simular NPC. Queria um método para balancear aventura. Queria um método que abrisse um buraco negro e mandasse as coisas para o passado 27 segundos. Gente, tem gente que quer uma coisa tão específica que ela nunca joga. Ela fica esperando o método ideal. E não existe. Nunca vai aparecer o método ideal. Da mesma forma que não existe sistema ideal. Aquele sistema de RPG. Estou falando em grupo. Que vai cobrir tudo o que seja possível. E o dia que existir isso vai ser um porre. Vai ser um livro desse tamanho. Exato. Eu vou pegar como exemplo o próprio D&D. Que são três livros. Livro do mestre, livro do jogador e livro dos monstros. Aí se você quer fazer uma aventura no mundo de gelo, Você vai ter que pegar lá o livro... Como é que era o nome lá? Ou... Ai caramba. Icewind Dale. Para jogar. Aí se um dos seus jogadores quer jogar com uma classe que só tem uma expansão específica. Você vai ter que ter um livro dessa expansão específica. Não tem uma coisa que deixa tudo pronto. Então cara, não tem um método perfeito. Qual é a forma correta de se jogar solo ou em grupo. Não tem, cara. Você vai ter que improvisar. O improviso faz parte do RPG. Muito. Tanto que o RPG está aí com uma ferramenta de criatividade. Você tem que ser criativo. Você tem que pegar o que você já gosta. O que você já conhece. E o que tem disponível. O que esteja à sua mão. E usar isso da melhor forma. E preencher as lacunas com um pouco da sua própria criatividade. Ou lógica, tá? A lógica também é extremamente importante no RPG. Vamos ver a terceira dica. Eu quero passar assim que eu não... Ele demorou bastante nessa segunda. Deixa eu ver... Eu já vi o vídeo inteiro, tá gente? Eu estou só indo direto nos pontos que eu quero comentar. Não use todo o material do mundo. Isso é uma coisa, gente. Isso tem a ver com muita coisa. Primeiro, né? Ter vida. É... Tentar usar tudo ao mesmo tempo. Isso é uma das dicas que estava lá no velho. Que nem eu tenho aqui. Nessa pasta. Eu tenho aqui o meu... Esse é o meu kit do RPG solo. Aqui tem todas as tabelas, né? E... Tem várias tabelas de dungeon. Tem várias tabelas de... É... De exploração. De ermos. Tem tabela de NPCs. Tem tabela de geração de trama. Só que eu não uso tudo isso ao mesmo tempo. Quando eu vou jogar uma sessão. Naquela sessão eu seleciono. Uma tabela de cada coisa. Uma tabela de geração de cidades. Agora tem gente que separa cinco dungeon crawls. Cinco geradores de masmorra e coloca os cinco. E aí o cara fica o tempo todo perdido. Sobre qual usar e qual não usar. É o mesmo problema, gente. De quem... É... Quando vai começar no solo. Baixa de uma vez só. Quarenta PDFs. De quarenta jogos. A pessoa nunca vai ler nem um terço disso. E não vai jogar nem um terço de um terço que leu. É horrível. É horrível. Parece uma coisa legal. Mas não é. Então pra jogar, gente. Não adianta você querer separar todo o material do mundo. Então você paga o mínimo pra começar. E depois conforme for surgindo a necessidade do jogo. Você vai então... Tá aqui. Surgiu uma cidade. Ah, eu gostaria de saber mais sobre essa cidade. Mas eu não quero usar oráculos simples. Eu não quero decidir as coisas. Já vamos chegar nisso. É... Aí você fala o que que eu preciso. Aí você vai atrás disso. Exatamente. Quando eu lancei o meu solteio. Ele era extremamente aberto. Eu gostaria que as pessoas criassem mais coisas no solteio. Nele só tinha o essencial. Com o tempo eu fui lançando vários suplementos. Esses suplementos eram coisas que eu particularmente jogando com algumas pessoas. Jogando sozinho. Eu via que eu estava precisando. O suplemento oriental foi uma aventura que eu joguei com meus jogadores. Que eu pensei. Ah, outras pessoas podem querer jogar. Aí eu transformei em um suplemento. E por aí vai. Então eu comecei com o básico. E depois eu mesmo fui criando o que eu ia necessário. E eu também fui atrás. O que é interessante. É... Você não pode se afogar de informação no começo. Senão você não vai pra lugar nenhum. Oráculo dando a resposta. Tem gente que fala. Ai, comecei. A jogar uma campanha. No começo tava legal. Depois a campanha foi pra uns assuntos que eu não gostava. Porque você deixou. Né. Porque você ficava usando oráculo. Você não precisa usar oráculo o tempo todo. Por exemplo. Direcione a... Deixa eu ler direitinho aqui pra não falar errado. Direcione a aventura para o que você gosta. Ou para aquilo que você quer jogar naquele momento. Isso é essencial. É muito bom. Tanto que quando eu jogo minhas partidas. Eu vou... Sempre indo por um lado. Você pode ver que... A minha saga do bruxo. O pacto das sombras. Teve um grande hiato. Porque eu deixei o... O sistema me guiar muito mais. Do que eu dar uma norteada na história. Então eu rolei muito nas tabelas de eventos aleatórios e tal. E acabou se tornando uma saga de 10 capítulos aqui no meu canal. Que foi legal. Eu gostei. Mas eu tive muitos problemas no meio do caminho. E quando eu... Do nono pro décimo. Eu perdi a vontade um pouco de jogar. O sistema é muito bom. A aventura tava muito boa. Mas eu... Queria terminar aquilo. Ou na verdade queria que tivesse terminado enquanto eu ainda tava excelente. Não quando eu diminui um pouco pra bom. Aconteceu enquanto eu tava jogando um RPG pra fazer uma série aqui pro canal. Que é o Hitodama. Que vai sair. Eu vou dar uma mexida nele. Vai sair. Vão ser só 3 episódios. E era pra ser uma série de 5, 6 episódios. Vou diminuir pra 3. E vocês vão ver aqui. Vai ser bem bacana. Mas voltando pro vídeo. O próximo tópico que ele vai abordar. Deixa eu ver. Direcione. Quarto. Tópico. Quinto. Aqui ó. Isso aqui é algo muito importante. E tudo isso. Nenhum momento vai favorecer meu personagem. Muito pelo contrário. Então. Dica número 5. Essa é importante. Anote se quiser. E do jeito que quiser. Gente. Muita gente acha que RPG é só. Você tem que escrever. Nossa. Eu não sei de onde surgiu esse conceito. Não tem que escrever. Quando você. A não ser que seja um jogo de escrita. Como o meu. O guia de. De bolso pra vagabundos. Como o Quill. Que é um RPG de escrita. Aí você tem que escrever. Porque a ideia do jogo é ser uma escrita. Nossa. Tô tossindo muito. Mas o ponto é. 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 Realmente. Você não tem que jogar pra escrever. Jogar pra gravar. Igual eu tô fazendo aqui. Como eu normalmente faço. Né. Na maioria das vezes que eu jogo RPG solo é pra gravar pro canal. Ou. Jogar. Só pra registrar de alguma forma. Não. Você pode jogar. Por jogar. Por ser um joguinho divertido. Pra você. Experimentar uma coisa nova. Ou simplesmente. Por jogar mesmo. É muito bacana isso. É. É bom não se prender. Não transformar o seu jogo numa necessidade. Isso é importante. Vamos aqui pro próximo tópico. Acrescentar pro próximo tópico aqui. Papapá. Nossa. Ele demorou bastante nesse. De registro. Aqui. Seis é importante. Gente. É uma coisa que é muito comum em filme. Se você for pegar Star Wars. Ele começa com um texto. Lá de umas 40 linhas. Falando da situação do negócio. Corta. E já tá no meio de uma nave. Com tiroteio. E rebeldes como informação. Ele começa no meio da ação. Se você pegar Harry Potter. A primeira cena. É logo depois que o bruxo das trevas. Morreu. E o que eles estavam fazendo. Pra garantir que aquilo. Que as consequências daquilo. Fossem menos danosas. Protegendo o Harry. Se você pegar Piratas do Caribe 2. Começa com o Jack Sparrow. Saindo de um caixão. Pegando um osso e remando. E não tem explicação nenhuma. Uma. O que ele tá dizendo aí. É pra começar no meio da ação. Começar no 220 né. Deixa eu. Eu não sei porque eu não travei aqui. Tá. Começar no 220. Você já começar o jogo. A sua partida. No meio de uma briga. No meio de uma interação social. Muito importante. Sempre quando eu mestre RPG. Pros. Pros meus jogadores. Eu sempre começo no meio da ação. Eu gosto de já começar no 220 né. Começar com as coisas acontecendo. Se eu tô. Por exemplo. Na fantasia medieval. Começo numa taverna. Já começo no meio de uma briga de taverna. Tem um monte de gente brigando. Os jogadores estão lá no meio da briga de taverna. Ou se estão no meio da estrada. Numa carroça. A carroça sendo atacada por um lobisomem. Aqui é uma referência. Que só poucas pessoas vão pegar. Que eu. Me escrevi uma aventura assim. Que começava com. A carroça. A carruagem sendo atacada por um lobisomem na floresta. É. Realmente. O que eu gosto de fazer. Porque funciona muito. Muito bem. Eu recomendo pra todo mundo. Todas vezes que eu usei. E funcionaram demais. Vamos ver. A próxima dica tá perto aqui. Isso. Aqui ó. Você não precisa explicar. E saber o que deu errado. A gente não precisa ter todos os antecedentes. Que é uma coisa que eu. Eu sempre falo. Que eu acho muito estranho. A galera do RPG. Que gosta de explicação pra tudo. Sabe. O cara quer montar um cenário. E ele quer explicar cada detalhe. Por quê? Porque a vida não é assim gente. A vida. Ah. Não. Precisa de explicação. Pra tudo. Eu falei isso. Também. Quando eu converso sobre escrita. Sobre escrever livro. Literatura. Porque as pessoas querem criar um mundo de fantasia medieval. Um mundo de ficção futurista. Eles querem cada detalhe muito bem explicado. Você tem que pensar que o seu personagem não sabe tudo aquilo. Você tem que pensar que você. Não sabe tudo sobre o nosso mundo. O nosso mundo mesmo. Que a gente vive. Eu conheço um pouco de física quântica. Mas tem gente que nem sabe o que é física quântica. Entendeu? Então tipo. Você não precisa explicar tudo muito bem detalhadinho. Antes de começar a história. Sendo que isso não vai ser importante para a história. Ou no caso a mesma coisa para RPG. Você não precisa ter toda a aventura muito bem estruturada. O RPG solo é muito sobre você criar enquanto você joga. Então realmente. Você parar para explicar tudo. Você está parando. Você está fazendo com que aconteça ali uma pausa. O que perde o ritmo. O que perde a empolgação. O que perde a vontade de continuar. Falando em continuar. Vamos para o próximo tópico aqui. Tem um tópico que ele fala. Que eu me identifiquei muito. E foi por causa desse tópico que eu queria gravar. Esse é o sétimo. Cadê o oitavo. 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 Oitavo tópico. Cadê? Ah. Aqui é o nono. Cadê o oitavo tópico. Oitavo tópico. Ele fala. Caramba cara. Eu preciso saber de onde veio aquele objeto. Ele não sabe que é um avião. Ele está num medieval por exemplo. E aí pode ser toda uma nova história do cara tentando descobrir de onde veio o avião. Oito. Dica oito. Alterne conflito com calmaria. Isso é óbvio. É como o pistão de um carro. O pistão vai em cima, vai embaixo. Vai em cima, vai embaixo. A mesma coisa na sua aventura. Acontece uma coisa de ação muito pesada. Agora vai ser o momento em que você vai estar numa taverna. Ou vai estar fazendo um acampamento. E que você pode só uma trocação de ideia entre os personagens. E que pode ser só um... Você cozinhando. Dando uma olhada ao redor. Você registrando o que aconteceu antes. É sempre bom cara. Você precisa de um tempo para dar respirada. E o seu personagem também precisa disso. É pura lógica. E isso é realmente muito interessante. Nove e dez talvez sejam os mais importantes. Então nove é. Insista e tenha a experiência. Gente. É. As primeiras vezes em que se joga RPG solo. A chance de ser algo mais lento. Mais truncado. Com dúvidas. É grande. Da mesma forma que muita gente. Quando começa a jogar RPG em grupo. Também tem dificuldade na primeira hora. Né. Nas primeiras duas horas. Ou nas primeiras duas sessões. Até entender a ficha de personagem. Até saber exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Quem está começando agora no RPG solo. Tem gente. Principalmente galerinha mais nova. Tem dificuldade de saber. Exatamente. Qual que é a função do mestre. Igual que é a do jogador. Né. É. É. Uma dica. Por exemplo. Tem gente que não sabe. Qual a diferença de um mestre. Para um jogador. E por aí vai. Ou para um jogador mestre. O mestre basicamente. Ele tem que preparar toda aventura. Ele tem que interpretar todos os personagens. E não necessariamente é um trabalho. O mestre também se diverte fazendo isso. Se bem que o mestre pode cobrar para fazer. Porque é trabalhoso. Mas é um trabalho divertido. Já o jogador. Ele tem alguns deveres também. Como conhecer o próprio personagem dele. Não precisa depender do mestre para tudo. Sabe. O jogador tem que ajudar a história a fluir. E não ficar. Atazanando os pataguás do mestre. É. Quero ver quem vai entender essa. Os pataguás. Deixa eu ver. O décimo. Aqui é interessante. É o que eu vejo muita gente falando de RP de solo. É. Tá agindo que nem criança de 3 anos com brócoli. Tá. Você é uma criança de 3 anos que não quer comer brócoli. Por que não? É isso. E o 10. É aquilo. Talvez. Tá aqui ó. Saiba reconhecer os sinais de que o solo não é sua praia. Também tem essa. Né. Da mesma forma que. Tudo na vida. Algumas coisas. A gente vai gostar. Outras não. Por afinidade. O fato de eu não gostar de algo. Não quer dizer que eu não tenha afinidade com aquilo. Por exemplo. Já faz vários anos. Então eu não gosto mais de música clássica. Eu estudei música clássica a minha vida inteira. Minha formação. É em violão erudito. Sobre essa parte de descobrir que o RPG solo não é sua praia. Eu entendo. Realmente. Faz sentido. Mas não faz sentido a pessoa falar que o RPG solo não é a praia dela. Se ela nunca tentou de fato. Tente jogar pelo menos umas duas. Três vezes assim. Uma partida. Pelo menos do começo até o fim. Nada muito longo. Uma coisa meio curta. Pra então definir realmente que não é a sua praia. É. Tem muita gente que fala que não gosta. Que não consegue. Porque nem tenta. Essa é a verdade. Não tenta. De fato. E. Assim. Fica um pouco difícil. Eu entendo quando a pessoa tenta. Joga e realmente não gosta. E. No demais. Tem uma coisa que ele fala aqui. Sobre. Colecionar PDF. Que era. O que eu me identifiquei. Realmente. Eu tenho esse pequeno problema. Tem um monte de livro ali na estante. Vou mostrar pra vocês. Eu tava arrumando essa estante de livros. E eu acho que eu li só um terço deles. Eu não li todos. Eu li um terço dos livros. A mesma coisa pra RPG. Eu tô aqui gravando a minha tela. Que vocês tão vendo. Deixa eu ajeitar aqui. E. Eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Se não vai aparecer nada. Proibido. Ó. Minha pasta de RPG. Com tudo. Que eu tenho. Da. Dois gigas. E quarenta. Com as cinquenta mega. Cara. Eu não. Não li metade disso. Que tá aqui. Aqui na parte de solo RPG. Tá todos os RPGs. Que eu já apoiei. Ou que são gratuitos. E que eu fui pegando. E fui guardando. Com jogos que eu já joguei. Tipo apoiador de sonhos. Tem vídeo no canal. Ritodama. É a próxima série. Que vai sair no canal. Eu quero muito. Muito. Jogar isso daqui. Que eu no ar. É um dos jogos que eu quero trazer pro canal. Porque eu gosto muito da temática no ar. Mas eu ainda não joguei. Eu não joguei. Tá aqui. Eu li. Mas eu não joguei. Por exemplo. Aqui do próprio. Tarsisio. Eu acho. Esse é do Tarsisio. Hogwarts é um jogo de interpretação de papéis. É. PBTA. Esse é de Kim. Diversite. Esse aqui é do Harry Potter. Por exemplo. Eu trouxe lá o pior bruxo. Eu não joguei. Intrépidos. Eu apoiei. Eu tô aqui com o Intrépidos. Tá. Trazer ele pro canal também. Eu gostei muito do sistema de criação de personagem de mundo. Eu não gostei muito da mecânica de jogo. Ó. Aqui são as fichas. Do mundo. Pra você criar o mundo. E na direita. A ficha de personagem. O que eu não gostei muito foi o tabuleiro de jogo. Que. Tem aqui em algum lugar. Que é separado. Não é equivo separado. Que eu não gostei como funciona o tabuleiro de jogo. Eu ia usar só as outras duas mecânicas que eu gostei. E por aí vai. Aqui tem vários. Tipo. Iron Sworn. Tem muita gente que ama Iron Sworn. Iron Sworn é um jogo premiado. E eu não gosto. Eu admito que eu não gostei muito do Iron Sworn. Exatamente porque. Ele requer muita preparação. E eu já não gosto disso. Eu gosto de coisa bem minimalista. É. Aquele jogo de masmorras e dragões. Eu trouxe. Foi um dos últimos vídeos aqui pro canal. Do. Filadelfo. É muito bacana. Tô esperando a versão física. Que ainda não chegou. Pra mim é coleção. E outro jogo que eu quero trazer aqui pro canal. O Black Nor. Que também. De novo. É Nor. Eu adoro temática no ar. Detetives e tal. E tô pra trazer pro canal. Quero trazer mais uma saga do. Detetive Caldas. Talvez usando um RPG como Black Nor. Ou Quill Nor. Então. Eu meio que virei um colecionador de PDF sim. Mas. Eu quero. Usar bastante esses jogos que eu tenho. Enfim. Que outro vídeo vocês gostariam. Deixa eu botar um fundo branco aqui pra ver. Pronto. Que outro vídeo vocês gostariam que eu reagisse. Diga aí nos comentários. O que vocês acharam dessas dicas. E não dê mais. Até a próxima. Nesse mesmo canal. Nesse mesmo horário. Tchau.